Olá, hoje vim ao bairro do Paraíso Angariar 1T3 em excelente estado de conservação, com excelente vista e exposição solar chão em parquê, origem 2WCs roupeiro no hall quartos bastante espaçosos o apartamento dispõe de duas frentes logo a exposição solar tenha sol todo dia, com duas varandas cozinha com acesso à varanda se já saber mais sobre este apartamento visite o site da Predipreira www.predipreira.net Iria Duarte, Predipreira Imobiliária